Pessoal, esta é a BIC M850FS, full suspension, é uma marca portuguesa de bicicletas elétricas. Tive a oportunidade de poder experimentar uma destas bicicletas aqui pelos nossos trilhos. Só teria a agradecer também aqui à BIC, a quem se disponibilizou também a fazer esta experiência, a ter esta oportunidade. Pessoal, brutal, esta bicicleta é brutal, mesmo sendo em alumínio não falta energia, não falta força para nós fazermos aqui estes trilhos que nós temos aqui na nossa zona, quer seja a subir, quer seja a descer. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É impressionante, mesmo com a vela jogada anda-se na boa Está normal do eco agora É só este barulho do bater no motor Mas acho que isto é normal isto é que o motor vai até oito É muito dinâmica também, confortável Previsível em termos de condução Vamos fazer aqui um single track Vai ser nice para esta bicicleta Mesmo no modo eco isto tem força assistente para o sobrepedalar normalmente Os trabões e tudo, o passo dos trabões é diferente Cosa disse mesmo Aspetáculo A CIDADE NO BRASIL 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 Ui, é estranho Que nice, malte A CIDADE NO BRASIL Ainda vamos subir ali Aquela serra ali no alto Vamos lá pôr Esta menina A dar verita Por lá a cima Agora sim, vamos começar agora a entrar em estrelhos Bravo Cuidado Cuidado É assim, estamos a entrar nas zonas Mais infiltradas Este sobe Está no modo eco, malte A trail Em... Em quarta Dá uma... Uma força a subir Depois que uma bicicleta é mais pesada Tem mais aderência Brutal E aí Estrela Muito estável Muito estável Muito estável Muito estável A CIDADE NO BRASIL Mais pressante O pneu Mais hardcore O que é que não queres? O que é que não queres? O que é que não queres? Não queres? O que é que não queres? É mesmo que não queres? A trampa mesmo O que é que não queres? Mas olha está Temes que ter força de perna Que ela reage à força da perna Se não tiveres força Ele não tanda Estas elébricas são divertidas, tem no ouvido a nossa! Isto é que coisa não! Espetáculo! Nice! É isto que nos deixa construir uma cara pessoal! Se a subir é que faz uma diferença! Não é em plano e a descer! A subir! E de modo é que olhem para isto! Parece manteiga! Jesus, parece uma moto! Não cansa não! Tchau! 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 Tchau!